Olá pessoal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma aula aqui do nosso canal. Me chamo Everton Paixão e esse aqui é o canal Acordeon na Prática. Aulas, dicas, tudo sobre acordeon para você que está começando do zero ou até mesmo para você que está aí estudando há mais tempo já e está procurando algumas dicas para se desenvolver aí no instrumento. Curta o vídeo, deixa o like para nós aqui, se inscreve no canal também e me acompanhe lá pelas redes sociais, Everton Paixão Acordeon no Facebook Everton Paixão Acordeon também no Instagram ou se preferir, o link das minhas redes sociais estão aqui abaixo basta você clicar aí que vai abrir direto lá das minhas redes. E o assunto hoje, muito interessante, muito legal que é como juntar as duas mãos aqui, tocar com a baixaria e o teclado ao mesmo tempo no ritmo da vaneira. Muita gente vem me perguntar, vem me dizer que tem muita dificuldade com esse ritmo e realmente é um ritmo mais complicado para quem está começando a aprender o acordeon. É um ritmo que tem uma divisão um pouquinho diferenciada. Geralmente, para os iniciantes, as primeiras músicas são valsas, shots, ritmos mais tranquilos para juntar. Mas a vaneira, ela tem uma divisão aqui, que ela tem uma quebradinha aqui na levada dela e isso acaba dificultando um pouco quando você tem que juntar as duas mãos porque ela faz essa quebrada aqui, ó. Então, o pessoal que está começando, às vezes, tem um pouco de dificuldade mesmo e é super normal, tá? Bem tranquilo. Aqui no canal temos algumas aulas já, algumas dicas sobre a vaneira, sobre como você faz para juntar as duas mãos com exercícios práticos, né? Eu vou deixar o link desses vídeos aqui na descrição também para você assistir, tá? Então, o seguinte, eu uso praticamente, né, dois passos, dois métodos diferentes para conseguir juntar as duas mãos sem partitura. Porque quem lê partitura tem um pouco de vantagem nessa questão com relação a isso. Porque na partitura você consegue ver bem certinho qual nota do teclado você toca junto com qual nota no baixo. Então, para quem lê, essa parte fica um pouco mais fácil de desvendar. Porque você tem a possibilidade de olhar, identificar e tocar ao mesmo tempo. Você não precisa memorizar ou entender muito bem da divisão desse ritmo, né? Da divisão da música e do exercício. Você vai ler ali, vai entender, né, decifrar o que está escrito e vai passar para o instrumento na prática, né? Mas, para quem não lê partitura, eu utilizo basicamente dois métodos. O primeiro deles, a gente estuda muito bem a mão direita e muito bem a mão esquerda separado. Isso acontece nos dois jeitos, tá? Mas, esse aqui é um passo importante na primeira maneira porque você precisa estar bem firme, quase automático, uma mão e depois automatizar a outra para poder juntar. Aí a gente vai na tentativa. Vamos tentando. Começamos a melodia e vamos tentando juntar. Vamos começar a tocar a melodia aqui e tentando juntar ali. Até que uma hora a pessoa compreende como faz, né? E consegue. Vários alunos já fizeram, utilizaram esse método e estão conseguindo tocar bastante coisa já com as duas mãos. E funciona. Mas, claro, que nem todo mundo vai conseguir ter essa percepção, né? Do ritmo e entender, né? E na tentativa, conseguir juntar as duas mãos. É a minoria. A minoria consegue fazer dessa forma. Então, eu utilizo um outro método, né? Que é passo a passo, nota por nota. Por isso que as primeiras músicas, né? Claro que antes das músicas, você tem que praticar vários exercícios, né? Para conseguir dominar o movimento dos dedos. Tentar, pelo menos, para começar a dar início. Porque não tem como você tocar uma música. Começou do zero e já sai tocando uma música super bem. Sem praticar, sem treinar os dedos e as duas mãos, né? Então, antes os exercícios. Claro, depois, a gente vai nota por nota e encaixando teclado com baixo passo a passo. E como funciona isso? Toca uma nota aqui e uma nota lá. Toca uma nota aqui e uma nota lá. E a pessoa vai assimilando o que vai junto com o que, né? Qual nota do teclado vai junto com o baixo. Ela vai ouvindo e vai tentando memorizar essa sequência. E depois, claro, que você tem a prática lenta, né? Pratica bastante lenta. Depois você vai tentando acelerar até que consegue colocar ela na velocidade certa e no ritmo certo, sem interrupções, né? Também funciona. E vai ser dessa maneira que eu vou passar hoje aqui. Como que você faz para juntar o teclado com o baixo, né? Na música, o que tem a rosa. Por que eu escolhi essa música? Porque é uma música muito fácil, né? A melodia dela no teclado não exige muito. E quase todo mundo que está tocando gaita, que está aprendendo, já escutou e conhece essa música também, né? É conhecida no Brasil inteiro. Teriam outras vaneiras aqui, mais do sul, para tocar. Mas essa daqui, a gente pode executar o mesmo ritmo, a mesma levada lá no baixo, né? E todo mundo conhece, né? Seja de qualquer região do país, com certeza todos conhecem essa música, o que tem a rosa. Então, vamos assim, ó. Eu não vou dar muito destaque ao teclado. Não vou ficar falando o nome de notas, né? Porque essa aula, a aula dessa música aqui, da parte do teclado, já tem aqui no canal também. Eu vou deixar o link aqui, embaixo, na descrição também, para você assistir. Se tu não sabe tocar o teclado ainda, eu sugiro que você assista o vídeo, né? A aula que eu ensino, passo a passo, dessa parte do teclado da música, o que tem a rosa. Vamos focar bastante na junção dos baixos, tá bom? O tom da música é sol maior, então. A gente vai tocar em sol maior. E aqui, a levada, vocês já sabem, né? Sol e ré maior nos baixos. Você pode utilizar o triângulo, como eu fiz aqui. Aqui, nesse caso, eu vou usar o triângulo, porque eu já estou mais habituado a tocar assim, né? Mas você pode adaptar aí, conforme for o teu conhecimento daqui da baixaria. Se você não usa o triângulo ainda, né? Você pode usar o baixo auxiliar aqui, o contrabaixo, ou simplesmente tocar os dois botões. A tônica, né? O baixo fundamental e o acorde maior, tá? E aqui no baixo, no ré, quando você troca a harmonia pro ré, você pode estar também utilizando a sétima. Se você já está apto a usar esse tipo de acorde aqui também, tá? Se não, você pode usar apenas o ré maior, que está bem tranquilo. A função vai ser a mesma. Tá bom? Então vamos lá. Vamos começar aqui, tá? Eu vou mostrar passo a passo agora, nota por nota, pra você ir acompanhando aí, pega a tua gaita, né? Vai pausando o vídeo se for necessário, ou vai anotando também, é válido, né? Você anotar as notas. E depois pratica bem devagar, até tu conseguir encaixar tudo perfeitamente. E depois que tu tiver memorizado bem tudo que você precisa fazer, acelera e aumenta um pouquinho a velocidade pra encaixar no ritmo correto. Tranquilo? Vamos lá. Passo a passo, então, o que tem a rosa, sol maior. Como juntar a baixaria com o teclado. Começamos aqui, ó. Aqui, vamos tocar o primeiro baixo lá, que é o fundamental, no sol. Aqui tá o tempo forte, então. Em seguida, eu vou tocar aqui de novo, né? No ré. E vou esperar um pouquinho mais e depois eu toco o acorde. Fica mais ou menos assim, ó. Tá vendo? Eu toquei primeiro o teclado e depois o baixo. E em seguida, vou tocar de novo o sol aqui. E aqui eu toco o fundamental de novo. Só que agora, como eu tô usando o triângulo, eu vou tocar o ré. Se você não tá usando o triângulo, toca o sol de novo aqui no baixo, no fundamental, tá? Então, vamos de novo. Até aqui, até ali. O único, então, que não tocou ao mesmo tempo foi esse ré aqui, que toca um pouquinho antes do acorde maior. E depois, na segunda volta, então, esse acorde aqui do baixo vai tocar junto ao mesmo tempo do ré. E esse padrão se repete depois quando você trocar pro ré. Depois, quando você tocar no sol de novo, ele se repete. Então, fica assim. Juntei. Separei. Juntei. E juntei. Então, são esses movimentos que você vai fazer na introdução dessa música. Até aqui tá bem tranquilo, tá? Como eu falei, anota, né? Se você tem um pouco de dificuldade, anota as notas bem certinho e coloca o baixo que você tá tocando pra te ajudar a memorização, né? Na memorização dessa música. O que você precisa fazer aí pra juntar as duas novas nessa questão, tá? Agora, já vamos ter outro passo aqui que a gente vai tá subindo pra ré ali no baixo, né? Então, a última nota que eu toquei aqui no teclado foi esse ré junto com o acorde aqui em sol. E agora, aqui, eu vou pro fá sustenido. E aqui eu vou pro ré. Eu subo aqui a harmonia, então. Eu subo pro ré. E toco ao mesmo tempo aqui o baixo fundamental lá com o fá sustenido. Agora, vou fazer o mesmo padrão que eu fiz em sol. Vou tocar o ré aqui sozinho. E depois eu junto o baixo, logo depois. O acorde, né? Entendeu? Ó, de novo. Subi. Agora, eu vou juntar de novo com o baixo número 1 aqui, né? O baixo fundamental. Porém, eu tô usando o triângulo, então eu vou tocar o lá. E agora, na segunda sequência aqui, esse ré eu vou tocar junto com o acorde. Beleza? Agora a gente repete tudo de novo, em ré ainda. Ó. Juntou. Separei. Juntei. E juntei. E agora, a sequência, eu vou tocar o sol aqui. E lá no baixo, eu volto pro sol também, tocando na tônica, né? Na fundamental. Vou fazer a mesma coisa agora, só que em sol. Separei. Juntei. Juntei. Juntei de novo. Agora, separei. Juntei. Juntei. Agora, é importante que a gente já tá chegando na parte final, tá? Eu vou fazer bem simples mesmo aqui, uma nota só, sem duetos, sem terça aqui no final, pra você tocar com mais facilidade. Depois que tu tiver juntando as duas mãos, daí você pode colocar as terças, ou até mesmo finalizar em sexta aqui, que tem várias opções pra você finalizar. Agora, a última nota que eu toquei foi aqui, então. O acorde do sol com o ré. Tá? Essa foi a última nota por enquanto. Agora, eu vou tocar mais uma vez aqui no ré, e vou subir pra ré lá no baixo também. Ó, com o fundamental e o teclado junto. Agora, segue esse padrão. O acorde lá toca sempre sozinho. Tá? Ó. Agora, eu junto com o dó de novo, o fundamental. Lembrando, né, gente? Tô usando o triângulo, então. Tô tocando o ré, acorde e o lá. Ó. Acorde sozinho de novo. Juntei com o ré, acorde sozinho. Juntei aqui a próxima nota com o lá no baixo. Acorde sozinho. E agora, na última, eu volto pro sol de novo lá no baixo. Tranquilo até aí? Assim, lento, parece um pouco complicado de fazer. Mas se eu acelerar um pouquinho aqui, você vai ver que faz sentido essa questão ali que eu passei nota por nota. Olha só. Só a parte final, então, pra você ver como ficou. Tá vendo? Por isso que é importante você memorizar bem, né? Descobrir bem certo qual nota você toca junto com qual, né? Qual teclado, qual nota aqui do teclado toca junto com qual nota ali no baixo e depois memorizar tudo. Demora um pouco, né? É um processo bem lento. Mas, geralmente, depois que você aprende a tocar umas quatro, cinco ou seis músicas, dependendo de pessoa pra pessoa, isso fica mais automático. Aquela habilidade que eu falei lá no início de acertar a mão direita, acertar a mão esquerda, depois ir tentando e conseguir juntar, você vai desenvolvendo também, né? De acordo com o tempo do estudo. Claro que é muito importante também você praticar tudo bem lento, pra deixar bem limpo, tudo certeiro, né? Eu sempre digo aqui nas aulas, quanto mais devagar tu tocar no início, melhor é, porque daí você toca 100% das notas que precisam ser tocadas e da maneira que você precisa tocar. Tu consegue dar atenção a esses pequenos detalhes aqui que fazem a diferença, né? Se você tocar tudo muito rápido, muitos detalhes importantes vão deixar, você vai deixar escapar aí do teu radar. Então, pratica devagar, né? Vai treinando que depois você vai conseguindo assimilar a música, assimilar a melodia e tu vai acelerando aos poucos. Isso é um processo e faz parte. Não adianta fugir, tá bom? Agora eu vou tocar toda ela desde o início, um pouquinho mais acelerado do que a gente passou aqui, sem falar o nome das notas. Vamos lá, presta bem atenção, né? Gruda o ouvido aí e vamos lá. Então, fica mais ou menos dessa maneira, tá? Eu espero que você consiga pegar essa levada aí que é difícil mesmo, não se apavora, demora um pouco, o processo é lento, como eu falo sempre aqui, o processo de aprendizado do instrumento é lento, ele exige muito de você, principalmente quando a gente está falando de um assunto de juntar as duas mãos, ainda mais num ritmo, numa levada que é um pouquinho difícil, que é a vaneira, né? Então, você precisa ter paciência, foco, persistência e estudar bastante. Os exercícios são muito importantes, porque os exercícios são preparatórios. Se você pegar ali exercícios iniciais do Anzagi, parecem muito chatos, né? São melodias muito simples de ser tocadas, mas aquilo te dá uma preparação muito boa da mão esquerda com a direita, né? Para você conseguir juntar. E, gradativamente, ele vai separando as notas. Começa tudo junto e depois você vai separando, tocando mais notas no teclado, tocando mais notas no baixo, invertendo a situação. Então, tudo isso é preparação para quando você precisar tocar uma música, você está mais habilitado a isso. Então, não adianta muito você achar que você vai começar a fazer aula, vai começar a estudar, vai começar a assistir aulas no YouTube, que você vai aprender a tocar e deslanchar e se tornar um baita de um gaiteiro, sem praticar exercícios e sem estudar da maneira correta. Não é assim que funciona, né? As aulas que a gente tem aqui no canal, assim como outros professores também que disponibilizam aulas gratuitas aí no YouTube, são para auxiliar o aprendizado de vocês, né? Não para substituir realmente uma metodologia, porque a metodologia de estudo, uma sequência de estudo, é o que te faz aprender realmente. Aqui hoje você vai aprender a juntar essa música com a baixaria com o teclado. Vai ser um grande passo. Talvez, dependendo de pessoa para pessoa, sempre varia, isso sempre varia. Mas dependendo da pessoa, vai pegar essa música aqui e vai conseguir tirar. E vai conseguir adaptar essa mesma técnica para outras músicas, né? Vai conseguir adaptar para outras levadas, outras divisões diferentes, a mesma ideia que eu passei aqui, né? Mas vai ter pessoas que vão conseguir aprender somente essa música aqui, né? E aí vai acabar ficando preso só nessa música. Por isso que é importante você estudar. Tira as músicas, pratica bastante, mas não deixa de estudar uma metodologia aqui. A metodologia correta faz você ficar livre de decorar as coisas. Você vai conseguir aprender realmente como funciona e como você deve estudar para se desenvolver, né? É isso que acontece com as pessoas que aprendem a tocar de verdade, né? Aprender a tocar é diferente de decorar, né? Você pode aprender uma música decorada, se você não souber os fundamentos da música em geral, você vai estar simplesmente decorando, né? Então é o que eu digo. Aprenda, tire o máximo que você conseguir das aulas aqui do YouTube, das minhas aulas, dos outros professores, parceiros também, que disponibilizam conteúdos excelentes aqui para todo mundo, né? Mas procure sempre o fundamento daquilo, né? Procure estudar de verdade, né? Praticar, pegar um método, seguir um padrão de estudos aí que com certeza vai fazer, vai te deixar muito, vai trazer muitos resultados positivos para ti. Claro, tire proveito dos vídeos aí e aprenda a tocar as músicas que você gosta também, aleatórias. Mas isso é importante. Música é música, né? Mas a minha dica é essa, né? Sempre estude, procure sempre estudar e dê o devido valor aos exercícios que muitas vezes a gente acha chato, né? Praticar, estar estudando esses exercícios, mas eles ajudam bastante e trazem muito resultado. Eu falo por mim, porque eu também pensava dessa maneira e depois que eu comecei a perceber o real valor disso, eu não parei mais. Então, esse é o meu conselho aí para quem está começando, né? E essa foi a aula de hoje, então. Você aprendeu aqui como juntar as duas mãos, né? Com o ritmo devaneira, na música o que tem a rosa, na introdução da música, tá? Não foi passado aqui a música completa, né? Mas você pode treinar isso aqui e começar a desenvolver melhor aí no acordeon, porque você pegando essa introdução aqui, entendendo bem tudo o que foi passado aqui, você vai conseguir aplicar em outros estudos também, tá bom? Então, se você gostou, então, dessa aula e das dicas que eu dei aqui, pode deixar o like aqui, né? Assim é um incentivo aqui para o nosso canal, sempre muito bom receber o joinha de vocês aí, porque o YouTube vai entender que o vídeo foi importante e vai mostrar, né? A tendência é que ele mostre para mais pessoas que têm interesses iguais aos teus, né? Interesse em aprender acordeon. Compartilha esse vídeo também com quem está aprendendo aí, com teus amigos que estão aprendendo. E se tu não é inscrito no canal, se inscreve e ativa o sininho também. Beleza? Ficamos por aqui, então. Um forte abraço a todos e até um próximo vídeo.